Momento de solidariedade. Nós mostramos há poucos dias aqui no programa a triste situação de uma família que buscou ajuda para matar a fome. Veja a reportagem do Luiz Viana. A situação da Adilene foi exibida há alguns dias no Cadeia Neles. Ela mora aqui nesta casa que fica no residencial Gilson de Barros, aqui em Varzé Grande. A gente vive uma situação muito complicada, tem três filhos para cuidar, está gestante, perdeu o esposo há oito meses e com isso as dificuldades são muitas. E com isso foi feito o apelo para que as pessoas doassem e que auxiliassem ela neste recomeço para que possa ter um pouco mais de condições. Vamos ver então um trecho da reportagem. Vocês moram em quantas pessoas aqui, dona Adilene? É eu, eu, dois meninos e um gurizinho e o bebê que está esperando. Quer dizer, são cinco já, né? Cinco. Cinco. Só tem que idade? Tem trinta e cinco. Como é que chamava o seu esposo? Roberto. Roberto partiu rapidamente, a doença foi horrível. Foi de repente, foi de repente, ele sabia, só que não queria contar para nós. Aí quando fomos saber, já tinha morto. O seu marido era pedreiro, ele que mantinha a casa. Ele que mantinha a casa. Muito difícil essa história para a senhora. Muito. Já tem cinco dias que o meu gás acabou. Aí eu estou sem gás. Olha só, para uma família, uma mulher gestante, tem oito meses, né? Esperando esse bebê, já nasce o mês que vem. A geladeira tem isso. Um pouco de açúcar, um feijão ali, umas peles que ela guarda, água. E olha, mais nada basicamente nessa geladeira. E depois que a reportagem foi exibida no Cadeia Neles, a gente volta aqui agora, da casa da Adilene, com uma notícia extremamente positiva. Ela recebeu muitas doações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, a quantidade de coisas que a gente tem aqui, tem vários alimentos, ela diz que recebeu também gás, vale gás também, valor em dinheiro, muitas pessoas, algumas pessoas aí depositaram também, e tem até material de escola, bicicleta para as crianças também, e outros materiais aí que ajudarão aí neste início, agora, às vésperas de ela receber o filho, olha só o tamanho da barriga, já está grande, já está quase chegando a criança. Adilene, explica para a gente como é que foi que tudo isso aconteceu, o que a senhora viveu aí desde a data que a reportagem foi exibida? Ah, foi bom, nossa, quando eu vi a reportagem, com cinco minutos, um monte de gente ligava, o celular travava, aí ligava, vinha a pessoa lá do Cuiabá, trouxe um monte de alimento, ah, graças a Deus, ganhei bastante escolha, graças a Deus. O que as pessoas diziam para a senhora quando ligavam, como é que foi esse contato com essas pessoas que buscaram ajudar? Eles ligavam, eu queria localização, aí mandaram a localização, aí vieram aqui, aí teve um que eu não lembro quem que é, falou que estava comendo, almoçando, viu a reportagem, ficou muito emocionado, aí veio um gurizinho, trouxe o brinquedo para o meu filho, agradecer ele muito. A situação estava bastante complicada em vários aspectos aqui na sua vida, né, desde a alimentação até as condições aqui na casa, agora com essa quantidade de alimento aqui, vai dar para ter um alívio bom, hein? Vai, vai dar para ter um alívio, vai ajudar muito também. Você disse que a conta, a energia estava, é uma situação complicada também, já deu para pagar a conta? Já deu para pagar a conta, pagar a minha luz e também o gás também. O que a gente tem aqui que vai auxiliar a senhora aí já nesse processo que a senhora está esperando o bebê? A gente vê aqui alguns materiais, banheira, tem fraldas também, alguns outros produtos e até o berço ali fora, isso já vai evitar para a senhora um gasto que seria complicado ter nesse momento? Vai, nesse momento vai. Nossa, estava preocupado, né, mas graças a Deus muita gente me ajudou. E agora, está feliz? Ah, estou ótimo, muito feliz, agradeço a cadeia nele, né, que veio, que mandei mensagem, vieram, agradeço muito a ele e todo mundo que me ajudou. Agora vai dar para ter um pouquinho mais de alívio, respirar um pouco mais em paz. Vai, se Deus quiser. E a criançada, olha aí, a criançada aqui também, do lado da mãe, estão felizes também? Tudo certo agora? Sim, graças a Deus, sim. Então é isso, gente, olha só, a gente mostra mais uma vez aqui os produtos que foram recebidos pela Adilene e a família para um recomeço, um alívio neste momento de desespero que ela estava vivendo. Como eu disse, além aí de todos esses produtos que ela recebeu, teve também depósitos, quantias em dinheiro que foram repassadas a ela para que ela possa ter um pouco mais de condições. Eu vou conversar aqui também com a Luana Souza, representante do Departamento Social do Grupo Gazeta. Luana, como é que foi esse trabalho de arrecadação, esse processo de busca aí para garantir para a Adilene um pouco de alívio no meio dessa situação toda? Olha, foi um processo muito bonito porque de imediato a população começou a telefonar, querendo ajudar, querendo doar, recebeu também um Vale Gás por nós lá no telefone. Então, eu já entrei em contato com ela, disse, e aí, como que está? Está tudo certo? Ela, tá, minha filha, está tudo muito bem, estou recebendo várias ligações. E esse foi mais um apelo que o Grupo Gazeta realiza, que foi de uma forma completa a intervenção. Tudo que ela precisava, ela recebeu. Eu estou aqui em mãos com mais dois envelopes, com duas quantias em dinheiro que a população foi lá, entregou para mim. Eu falei, anota o nome que eu vou entregar para ela, está aqui. Então, assim, é um trabalho que a gente realiza a cada semana com muita dedicação, com muito amor e com a ajuda da sociedade. Sem a sociedade, a gente não consegue realizar. E eu deixo um alerta até mesmo para a autoridade, né, que venha atender a essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, buscar orientar melhor dentro dos CRAS, porque isso é uma situação recorrente, né, com a crescente da vulnerabilidade que está existindo aqui, principalmente aqui no estado de Mato Grosso. Mais uma vez, o Grupo Gazeta de Comunicação, por meio do Cadeia Neles, cumpre seu papel social com esta ação bonita, que, é claro, contou com a participação de você, telespectador, que se sensibilizou com tudo isso e ajudou aí a garantir este alívio à Adilene e à família. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Elton Júnior, Luiz Vieira, aqui do bairro Gilson de Barros, cumprindo o papel social e com a missão cumprida para o Cadeia Neles. E depois da nossa reportagem, Edivaldo, a Adilene, disse para a gente que tem uma oferta aqui como gratidão por tudo isso, que é um bolo que ela preparou com muito carinho e que tem um recado para você, Edivaldo, o que é, Adilene? Edivaldo fez com carinho para o senhor, que eu quero agradecer ao senhor e agradecer a todo mundo que me ajudou. Muito obrigada. E agora eu vou ter aqui a missão complicada, Edivaldo, que é ir com o meu orgulho em seu nome. Obrigada. 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 Obrigada.